E aí? E aí? Falei, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje é um vídeo pra falar com vocês sobre a Master League no eFootball 2024 ou 2025, tá, cara? Depende muito do ponto de vista, vamos conversar um pouquinho, porque tivemos novidades sobre a Master League, tá, rapaziada? Oficiais, e eu vou trazer pra vocês pra gente falar sobre isso nesse vídeo. Então será mais um vídeo dedicado à nova Master League, e a cada dia que passa, e a cada informação que sai, mostra que ela está realmente muito mais próxima do que nós imaginávamos. Bom, então lembrando, desde o começo do vídeo aqui, poderia já dar aquela moral aí, se você curte os vídeos de eFootball, de EAFC, de UFL, não esqueça de deixar o seu like, e também de se inscrever aqui no canal, fechou? Porque se inscrevendo aqui abaixo, você vai ficar por dentro de todas as notícias e informações de que forem saindo mais pra frente, quando a gente tiver acesso às datas, quando a gente tiver acesso aos conteúdos da Master League, você será informado aqui no canal, então não perde tempo, tá, cara? Se inscreve aí pra não perder absolutamente nada, e vamos que vamos. Lembrando que de fundo, cara, está rolando um preset de um vídeo que vai sair sábado, tá, cara? Eu simplesmente vou fazer um vídeo zaço completo, jogando a Master League, reconstruindo Corinthians com o técnico Antônio Oliveira. Então eu deixei um... como eu estou falando de Master League, né, cara? Deixei só meio que um spoiler, um mini trailer aí de fundo, enquanto eu falo sobre esse assunto, né, cara? E lembrando também, se você quiser garantir esse patch aí que você está vendo aí na tela, Eu vou disponibilizar pra vocês aqui abaixo os links aqui na descrição pra você estar conseguindo garantir o seu patch completaço. PES 2024 com mais de 15 mil novas faces licenciadas, todos os jogadores do Brasil eram com faces, mais de 25 narradores, mais de 800 estádios licenciados. Cara, então realmente é o patch mais completo que você vai achar no mercado. Então não perde tempo, baixa o patch que está aí na descrição. E vamos que vamos, tá, cara? Vamos que vamos. Vamos falar sobre a própria Master League. Só que dessa vez não vamos falar sobre a Master League do PES 2021, o que é que vocês estão vendo de fundo, né, cara? Com o patch de 2024. Vamos falar sobre a Master League nova. Sobre a nova Master League do eFootball 2024 ou do eFootball 2025. Por quê, mano? Porque ainda, como vocês sabem, não é novidade pra ninguém, né, cara? Pelo menos isso, não é novidade pra ninguém. Que nós não temos certeza ainda, nós não sabemos, basicamente, quando é que vai sair a Master League de fato, já que nada ainda foi dito ou sequer levantado, né, cara? Sobre uma provável data em que ela estará chegando. Já sabemos muitas coisas de que ela será paga, que será um conteúdo adicional dentro do eFootball. Então, será um conteúdo que será feita a parte, né, cara? Com as equipes, que é difícil. Porque a gente costuma ver, é claro, a Konami que trabalhando nos conteúdos do eFootball, que são, sim, relacionados ao Dream Team, ao seu elenco do Dream Team e tudo mais. Mas a Master League será um conteúdo adicional, como se fosse um jogo novo dentro do eFootball, né, cara? Então, será vendido separadamente. Você poderá garantir a Master League e poder jogar o jogo, é, é... poder jogar o jogo completo, entre aspas, né, cara? Com as equipes licenciadas e também, é claro, o modo treinador como nós bem conhecemos. E saiu algumas informações essa semana, tá, rapaziada? Que diz a propósito sobre a Master League. Como a gente sabe, realmente a única coisa que falta é a Konami, de fato, liberar ela, já que ela está pronta desde novembro de 2023. Então, sim, realmente foi um modo que eles trabalharam por muito tempo. E, sim, ele já está pronto. Só falta, realmente, a Konami ver o momento mais oportuno para eles estarem lançando oficialmente, tá, rapaziada? Então, é algo que, sim, já está pronto e está nos seus ajustes finais. Ajustes esses que eu vou falar para vocês aqui nesse vídeo porque tivemos indícios sobre esses ajustes. Vamos dizer que não sobre esses ajustes, mas tipo, coisas que já estão feitas, mas que eles estão fazendo os ajustes finais para conseguir lançar tudo perfeito, né, cara? Tudo perfeito, sem bugs, sem problemas. Por quê, Manoel? Porque foi-se observado que após a última atualização que saiu, né, cara? A atualização 3.3, que saiu há umas duas semanas, se eu não me engano, o próprio Durandil conseguiu explorar dentro da pasta do jogo e conseguiu observar que, simplesmente, 2.255 animações da nova Liga Master estão lá presentes, né, cara? Ou seja, 2.000 animações. Dentre elas temos, é claro, animações do PES 2021, que já tínhamos presente, temos novas animações também novas que serão introduzidas nessa nova Master League, mas, cara, realmente 2.000 é um número bem stanks. Então, podemos esperar uma Master League bem completa, né, cara? Com mais variados tipos de animações e cenas, né, cara? Cinemáticas para deixar o seu modo ainda mais realista. Então, com certeza, teremos aquelas cenas que nós podemos encontrar os dirigentes aos redores do campo, podemos ter mais variações de entrevistas coletivas, já como temos presente no próprio FIFA, né, cara? Também teremos interações com os jogadores. Eu poderia citar diversas coisas que nós podemos ter, já que 2.000 novas animações... Não 2.000 novas, né, cara? Mas 2.000 animações que já estão presentes na pasta, inclusive, do eFootball 2024, chamada ML, realmente dá a entender que teremos um número bem variado de novas cinemáticas e novos conteúdos para deixar a Master League ainda mais realista. Isso me anima demais, né, cara? Já que devemos ter algo muito interessante que está nos aguardando, né, cara? E está aguardando lá desde a atualização 3.0. E diz também que não tem esperança de que isso aconteça antes deste verão, e não creio que seja lançado no meio ou no final da temporada do futebol europeu. E isso diz que não devemos receber a Master League antes do início da nova temporada europeia. Início esse que deve ocorrer em agosto, né, rapaziada? Agosto, setembro, por essa faixa de tempo. Ou seja, dificilmente receberemos a Master League antes. Porque como vocês sabem, é claro, né, novidade para ninguém, que a temporada europeia começa e se inicia e termina na metade do ano, né, cara? Diferentemente da temporada aqui no futebol brasileiro. Então, se aqui no futebol brasileiro a temporada está só no início, lá na Europa está na metade, né, cara? Então, realmente, não teria sentido, de fato, para a Konami liberar a Master League agora, já que eles poderiam aproveitar todo o hype, não só da nova temporada europeia, das novas contratações da janela de verão, e também do novo lançamento, do novo jogo, do novo e-futebol. Ou seja, isso significa que vai chegar no e-futebol 2025, Manoelba? Sim, é o mais provável, tá, rapaziada? As informações todas levam a crer que a Master League vai chegar no e-futebol 2025, sim. E a outra informação que tivemos também, que essa foi sim liberada pelo Renan Galvani, tá, cara? Que diz que no update 3.1, a Konami retirou os textos públicos da Master League que estavam lá presentes para qualquer pessoa que fosse explorado por essas pastas que eu acabei de mostrar para vocês, pudesse observar todas elas lá. Dessa vez, eles mandaram o seu novo arquivo para o K-World Studio, que eles fazem basicamente testes para a Konami, ou seja, eles fazem testes de tradução, para ver se realmente não há bug de texto, distorções, etc. Hoje o e-futebol é traduzido para 17 idiomas, ou seja, para não ficar algo meio sem sentido, né, cara? Os textos, as legendas das próprias entrevistas coletivas, as próprias legendas que temos. Quando temos alguma certa interação com os jogadores ou com os dirigentes, eles mandaram esses conteúdos para a K-World poder estar avaliando se todos esses idiomas que o jogo oferece hoje, que são praticamente 17, se todos eles estão bem de se entender, né, cara? Ou seja, se todos eles estão correspondentes, claro, com a gramática de cada país, para, por exemplo, não termos o idioma brasileiro traduzido pelo Google Tradutor, né, cara? Que vai ficar realmente algo inelegível, né, cara? Inelegível. Então, basicamente, eles mandaram, nessa última semana, todos esses arquivos de Master League, ou seja, todas essas pastas que eu acabei de mostrar para vocês que temos todas essas cinemáticas para a K-World, para eles poderem estar ajeitando, basicamente, cada idioma da forma mais correta, gramaticalmente, para cada país, para cada nacionalidade, né, cara? E para finalizar também, outra coisa que eu achei muito interessante, tem tudo a ver, é sobre um conteúdo que a Konami inseriu na última atualização, que muitas pessoas nem sabem que chegou, né, cara? Mas eles simplesmente colocaram o pacote Managers Pack do Zico, né, cara? Eu achei isso muito bacana, porque é um pacote de Managers do Zico, em referência ao Inelegível 2006, se eu não me engano, né, cara? Que tínhamos o Zico como capa, como treinador, que você sabe que ele foi jogador, ele foi treinador também, né, cara? Do time lá no Japão. E já tínhamos o Zico como treinador na Master League, e nesse Fútbol 2024, eles colocaram o Pack do Zico Managers. É claro que, a princípio, é o conteúdo que só será utilizado apenas no Dream Team, né, cara? Porque não temos nem a Master League, nem algo do tipo. Mas isso parece um conteúdo bem legal, que creio eu também, que será reaproveitado na Master League, né, cara? Seria bem legal se eles trabalhassem também esses conteúdos, que já estão sendo inseridos no Fútbol 2024, também para a Master League, só que fazendo uns packs com várias versões de outros técnicos também. Já pensou receber o Pep Guardiola, ele naquela versão jovem, que já tínhamos no PES, e ele nessa versão atual? Cara, com certeza seria algo sensacional. Obviamente. Então, isso realmente mostra, na minha opinião, que apenas os ajustes finais, os detalhes finais, já estão sendo acertados, para eles poderem lançar a Master League. É claro, as coisas principais, como eu já falei para vocês, todas essas duas mil novas animações, gameplay você sabe que não terá mudança, então realmente eles só trabalham no modo em si, né, cara? Ou seja, nas próprias animações, nos campeonatos, né, cara? Nas contratações e tudo mais, então aparentemente tudo isso já está pronto, desde novembro do ano passado. E nessa semana, nessa semana, nesse mês, vamos falar dessa forma, eles estão mexendo nesses ajustes finais, como eu acabei de mencionar para vocês, as traduções, das legendas, para ficar tudo correto. Então isso realmente mostra para mim que a produção da Master League só está em reta final, ou seja, só está realmente na sua fase final para eles conseguirem estar deixando tudo 100% pronto, sem bug algum, sem problema nenhum, para eles conseguirem aproveitar o momento mais oportuno, né, cara? Como eu falei para vocês, para eles estarem conseguindo liberar o modo 100% finalizado e 100% bem feito, né, cara? Que eles realmente consigam lançar algo que eles esperem, que eles tenham certeza que vai ser sim um produto bacana, porque a galera vai pagar e com certeza a galera não vai querer receber qualquer coisa, né, cara? Isso eu posso garantir para vocês. Mas além do mais, era isso, tá, rapaziada? Que tínhamos para conversar sobre a Master League assim que tivermos mais informações sobre esse novo modo. Eu trarei para vocês e o vídeo futuro fechou? Então não perde tempo aí, se inscreve no canal para não perder absolutamente nenhuma informação nem nenhuma notícia. Eu vou ficando por aqui, rapaziada, deixa o seu like, se inscreve no canal, até a próxima e... falou! e... !